Tá, então vamos começar. Qualquer coisa eu passo de novo, se há mais alguém entrar. Ok. Essa lista aqui é de genética, continuando, o que a Maisa tinha falado. Ainda não coloquei nenhuma questão de sistema de sangue, que aí só vou colocar mais semana que vem. Aí eu vou dar um tempo, aí você faz a questão, qualquer coisa, se você tiver dúvida, você me pergunta. Aí eu corrijo, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Obrigado. E aí, Cláudia, tá boa? Tudo bom. A gente tá fazendo aqui a questão 1. Aí tô dando um tempinho pra resolver ela. Aí vocês me falam aqui que eu corrijo. Tá. 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 Obrigado. Laura, não é a E. Acabei de ver aqui. Claudio, você está fazendo ou eu posso corrigir? Pode corrigir. Ok. Eu acho que você só trocou a ordem, porque a resposta aqui é a letra D. Mas deixa eu fazer ela bonitinha. Está falando que na Ilha 1 todos os ratos têm a pelagem branca e na Ilha 2 todos apresentam a pelagem selvagem. Aí quando eles se encontraram pela Ilha Vulcânica que aconteceu, só teve o cruzamento entre ratos das ilhas diferentes. Ou seja, só teve cruzamento de azão, azão com azinho, azinho. Eu vou usar V, porque na verdade é mais fácil de desenhar. Então, no primeiro cruzamento do F1, todas as gerações vão ser azão, azinho. Porque tem o Vzão, Vzão da Ilha 1 e o Vzão. Vou escrever aqui em cima mesmo, mas dá para ver, né? O Vzinho, Vzinho. Aí na hora que a gente cruza eles, vai dar Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Ou seja, todos eles vão ser heterozigotos, né? Aí a geração do F2 vai ser o acasalamento entre os que estão de marrom. Então vai ser Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Lembrando que o dominante, o Vzão, é o que tem a pelagem manchada. Porque todos eles, todas essas gerações aqui tiveram, do Vzão, Vzinho, tem a pelagem manchada, a selvagem. Ou seja, se todos eles tem, é porque o dominante é o da pelagem selvagem, não a branca. Aí nessa tabela aqui na geração F2, vai dar Vzão, 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 Vzinho, Vzinho e Vzão, Vzão. Vzão, Vzão, Vzinho. Ou seja, a gente tem esse aqui que é o homozigoto, esse também que é o homozigoto e esses dois são heterozigoto. Só que a gente viu que a pelagem selvagem é a dominante. Então esses três aqui vão ter pelagem selvagem e só esse aqui vai ter a pelagem branca. Então no final das contas vai ser 25%, que é um quarto, tendo pelagem branca. E 75% a pelagem... Na verdade estava certa, Laura, o gabarito dessa questão está errado. Vou até mudar ele aqui. Mas deu para entender? Sim, deu para entender sim. Perdão pelo erro aí. Deixa eu mudar o gabarito dele aqui. Está vendo aqui está a D. Tá, aí a 2 também é do Enem. Aí vou dar mais um tempo para fazer ela e me mandar a resposta aqui. Tá, aí a 2 também é do Enem. Aí vou dar mais um tempo para fazer ela e me mandar a resposta aqui. Obrigado. E aí, Amanda? Oi, Tietchan, desculpa o atraso. Problema não. A gente está fazendo aqui a dois, tá? Tá bom. A gente está fazendo aqui. A gente está fazendo aqui. A gente está fazendo aqui. Eu não entendi. Por que tem esse eredrograma do lado aí? Ah, é que são dois. São dois eredrogramas separados. Tá bom. Tá bom. Estou em dúvida entre A e A e A e A. Já entrei, já cheguei depois, mas já cheguei participando. Vai, tá ótimo. Até agora a gente teve, então, as dúvidas entre A, B e E. Eu cheguei em casa com muita fome e esqueci de entrar na aula. Agora eu comi. Não, tá certo. Não tem nem como pensar sem comer. Inclusive, Bela, eu sei que você sempre fala do meu cabelo, eu raspei ele do lado. Ai, que linda! Ai, tão bonitinha, gente. Eu também amei. Obrigada, gente. Depois eu faço um desenho. Tá, vou corrigir. Ó, já... A Amanda falou B, a Laura falou E. E a B, ela tá vindo entre A e A e A, né? Tá, tá bom. Aí, ó. Tá, no heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Aí tem dois tipos de heredograma diferentes, né? Aí a gente vai fazer assim, ó. Aqui. Primeiro eu vou analisar esse. Tem uma mulher portadora e um homem. Aí esse homem casa com essa mulher e tem cinco filhos. E todas as mulheres têm a doença. Nenhum homem teve. Ou seja, o que a gente pode ver disso? Que se a doença, ela vai ser dominante. Porque, olha, se a mãe não tem a doença, o pai tem e todas as filhas apresentaram a doença, é porque ela é dominante, né? Senão a mãe também teria que ser, ter o gene da doença para poder apresentar. E ela não tem. Então a gente sabe que ela é dominante. Ou seja, a gente já elimina a B e a C. Aí nesse daqui, a gente tem que descobrir se ela é uma doença relacionada a células sexuais ou a qualquer outro tipo de célula. Então tá, primeiro aqui no casal de cima. A mãe tem a doença. Ou seja, a gente já viu que é dominante. E o pai não tem. Aí elas têm quatro filhos, sendo que um homem tem e uma mulher tem. Ou seja, de novo a gente mostra que ela é dominante. Porque senão, se ela fosse excessiva, os dois seriam que ter. Aí o pai casa com a mulher que não tem, o pai que tem e todas as filhas de novo tem. Ou seja, a gente vê um padrão aqui. Se nesse primeiro caso o pai tem e a mãe não e todas as filhas tem. E nesse aqui é o mesmo sentido, a gente conclui que está relacionado com uma célula sexual sim. No caso, relacionado com o pai. Só que a célula sexual do pai é o XY. E no caso, se só as mulheres tiveram a partir de um pai que tem a doença, não está relacionado com a célula Y essa doença. Seria só com a X. Porque se tivesse com a célula Y, algum dos homens teria. Mas nenhum deles tem. Nenhum dos homens que tem o pai com a doença. Ou seja, está relacionado ao cromossomo X. E a gente viu que é dominante. Por exemplo, vamos pegar aqui esse casal aqui. Não, pode ser esse primeiro aqui em cima. Se ela é dominante, essa mãe pode ser XX, grande, Xão, Xão, Xão ou Xão, Xinho no caso. Porque a gente sabe que a mulher tem XX, aí ela passa um desses cromossomos para o homem e para a mulher. E já que é dominante, só pelo fato de ter um dos genes, eles vão ter a doença. Aí aqui, nessa última família, a mulher que tem, ou seja, ela vai ser X, Xão, Xão ou Xão, Xinho. E aí, ela casa com um homem que não tem a doença, ou seja, é Xinho, Y. E aí eles têm um filho com a doença e uma filha com a doença. Ou seja, a mãe passou o X, que tinha a doença, para os dois. Ou seja, as opções são. A. Qual é o padrão de herança observado por essa doença? A. Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. Essa está meio certa, meio errada, porque realmente ela é dominante e aparece em ambos os sexos. Mas ela não é autossômica, porque ela é ligada ao sexo, à cromoção X. Letra B. Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Também está certa essa segunda parte do ligado ao sexo, pois não ocorre transmissão para os filhos. Mas ela não é recessiva, ela é dominante. C. Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigosos para os filhos. Essa está errada, porque a gente viu que o pai que tem a doença não passa para nenhum dos filhos homens. Ou seja, não está ligado ao Y e não é recessivo. Letra D. Dominante ligado ao sexo, está certo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Que é o que está certo, que é o que a gente viu aqui em cima. Nesses dois aqui. Aqui, que tem todas as filhas com a doença. Nossa, gente. Essa foi? Eu nunca consigo desenhar. Aqui e aqui. Que a gente vê que todas as filhas de um pai que tem a doença contraem necessariamente a doença também. Então, a resposta aqui vai ser letra D. E a E, que é codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto do pai quanto da mãe. De fato, a doença é herdada pelos ambos os sexos. Só que ela não é codominante e ela não é autossômica. O codominante foi o que a Maísa deu essa semana. Que dois genes possuem a dominância conjunta. Por exemplo, quando a rosa tem um... O azão é para a cor vermelha. O azinho é para a cor branca. E elas aparecem com a cor rosa. Ou do sangue. Quando tem o sangue AB. Porque eu tenho o A e o B. E aí a criança nasce com o sangue AB. Então, a resposta aqui vai ser letra D. Deu para entender, gente? Deu. Isso de identificar do eredrograma é bem complicado, mas dá para entender. Bom. Aí... Vou fazer agora três. Tem uma aqui que é aberta, a sete. Mas tudo bem. Tá, três. Vou dar um tempinho. Tchau. Obrigado. Aqui, então, autossômica que não está relacionada às células sexuadas. Isso, não está relacionada ao X e ao Y. Autossômico é qualquer célula. Gente, então eu vou de D também. Vou de D com a manguinha. Ok, tá. Então, aqui tem D e E, as opções que vocês falaram. A resposta aqui vai ser a letra D. Aí, ó. Uma mulher negra de 27 anos tem cinco filhos. Ou seja, ó, gente. Uma mulher negra de 27 anos tem cinco filhos, três meninos e duas meninas. Um, dois, três, quatro, cinco. Três meninos e duas meninas. Um dia eu vou melhorar nisso do desenho, tá? Ocorre que três crianças são albinas. Exames comprovaram que o albinismo é de uma herança autossômica recessiva. Ou seja, ele vai ser Vzinho, Vzinho. Eu não sei também por que que tem. Mas é pra deixar o exercício mais difícil, né? Se fosse só duas crianças, ia ser muito fácil. Vou colorir dois, três aqui. Três que eu escolhi. Ó, a mãe tá falando que a mãe é uma mulher negra. Ou seja, ela não é albina. Porém, se tem três crianças que são albinas, ela tem que ter um dos genes para o albinismo. Então, ela vai ser Vzão, Vzinho. Sendo que a gente viu que é uma doença recessiva. Ou seja, Vzinho, Vzinho. E o pai... Se tem três crianças, ele também tem que ter um dos genes Vzinho. O outro a gente não sabe. Porque não fala se o pai é albino ou não. Aí, ó... A partir da leitura do texto, podemos afirmar que as meninas não poderiam ser afetadas pela normalia. Errado, porque a gente viu que é uma doença autossômica. Ou seja, não tá relacionado com o cromossomo X ou Y. Então, qualquer um dos sexos pode ser afetado. B. A doença está relacionada à deficiência de alimentação. Não, não tem nada a ver, né? Tá relacionado com genética. C. O pai biológico dessas crianças, obrigatoriamente, deve ser albino. Não. Ele pode ser igual a mãe que tem um alelo dominante e um recessivo. Ele pode ser Vzão, Vzinho ou Vzinho, Vzinho. Então, não necessariamente ele tem que ser albino. Ele só tem que ter o gene do albinismo. Letra D. Os pais biológicos têm que ser portadores do gene do albinismo. Sim, porque senão não teria como ter três crianças albinas. E é a doença afeta apenas a área dos olhos com pouca pigmentação da íris. Essa parte aqui tá meio certa. Porque, ó, realmente, quando uma pessoa é albina, ela tem pouca pigmentação na íris dela. Mas não afeta só os olhos, afeta toda a melanina do corpo. Ela não produz melanina. Então, o cabelo dela vai ser branco, a pele dela vai ser muito branca, a sobrancelha branca, o olho não vai ter cor. Então, é o corpo inteiro, não apenas a cor da íris. Então, a resposta certa aqui vai ser a letra D. Deixa eu marcar. Mas, assim, a Amanda, também é bom ter muitas crianças, porque aí é mais fácil da gente ver a comparação. Porque se tivesse só duas, ia deixar uma margem de erro aí muito grande. Ó, quatro. E aí Obrigado. 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 Todo mundo acertou essa. Está falando, né, que as duas irmãs não têm problema de hemorragia e tiveram filhos. E todos eles após tração de dentes tiveram hemorragia. Só que os filhos dos irmãos das mulheres não tiveram esse tipo de problema, ou seja, se nenhum dos filhos teve... Do irmão, ou seja, está relacionado com o gene sexual, porque tá claramente tendo uma diferenciação entre mulheres e homens aqui. Os filhos do irmão não tiveram. Ok. É correto afirmar que nessa situação reflete mais provavelmente um padrão de herança dominante ligado ao cromossomo Y. Não, porque se fosse dominante, todos os filhos teriam os que têm cromossomo Y. B, dominante ligado ao cromossomo X. Também não, porque se fosse dominante, as duas irmãs também apresentariam hemorragia. Porque se os filhos dela têm hemorragia, elas também teriam. Recessiva ligada ao cromossomo X está certo, porque no caso, as irmãs não apresentaram a doença, mas os filhos dela tiveram. Ou seja, elas passaram o gene para os filhos e só as irmãs passaram esse gene. O irmão não passou. Ou seja, no caso, só esse cromossomo X tem a doença. Está certo que é a letra C. E por que o irmão não poderia ter passado para os filhos? Porque o irmão também tem o cromossomo X, né gente? Então, se o irmão tivesse tido uma filha, talvez ele tivesse passado para ela esse gene da hemorragia. Só que já que ele só teve filhos, homens, ele só passou o cromossomo Y. E a gente viu que o cromossomo Y não afeta, porque nenhum homem da família teve a hemorragia. Então, é ligado ao cromossomo X e recessivo, porque só os filhos e as irmãs tiveram. E também não tem a ligação do pai, porque o pai também passa o Y. A gente viu que o Y não tem, então é inteiramente determinante pelas mães. Então, a resposta está certa, todo mundo acertou, é a C. Aí sim, começou a parte de fazer conta, viu gente? Esse pode fazer uma regra de três? Uma regra de três? Isso. Uai, poder pode, mas é mais fácil usar a parte de probabilidade. Mas pode. Pode. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, como as questões dessas que eu vejo que eu tô muito despreparada mesmo, viu? Tô faltando muito conhecimento nessa cachola aqui pra enfrentar essa prova. Meu Deus do céu! Mas é por quê? É de matemática ou de biologia? Ué, é de lógico, sabe? Me falta um raciocínio lógico, aquela sagacidade assim, de você pensar, você olhar e entender, assim, como que monta as coisas, entendeu? Às vezes você vai explicar e vai falar... É o famoso, ah... Não, mas por exemplo, exatamente, numa questão dessa você vai, você sabe que tem uma parte matemática, né? Aí você primeiro tem que pensar, como que eu vou descobrir, ó, do cruzamento de heterozigotos? O que é que são os heterozigotos? Dois alelos distintos? Isso! Ou seja, você sabe que vai ter um azão-azinho cruzando com um azão-azinho, né? Do cruzamento de heterozigotos. Dois heterozigotos. Azão... Aí eu, de novo, inventando de fazer A. Dois azão-azinho. Aí você já sabe que essa tabelinha aqui você tem que montar. Sim, mas assim, é azão-azão com azinho... Com azão-azinho. Não, heterozigotos são diferentes, né? Então vai ser... Azinho e azão-azinho? É, azão-azinho, azão-azinho. Azão-azinho e azão-azinho. Tá, ok. E aí, tipo assim, o que eu faço depois disso? Aí, ó, vamos supor aqui que o azão-azinho e o azão-azinho... Isso aqui é pra você cruzar um filho só, né? Aí vai dar, ó, azão-azão, azão-azinho... Azão-azinho e azinho-azinho. Eu podia ter feito isso, né? Ah, entendi, tá, entendi. E aí, 75%? É, aí você tá pedindo a opção que corresponde à quantidade de descendentes amarelos, sabendo que o amarelo é o dominante, ou seja, é o azão. O amarelo é o azão. O amarelo é o azão. Então vai ser 25% de 720. É isso? Não, 25% não. Vai ser 75%. Não, mas 75%, mas, ó, a cor amarela é a dominante. Ele não quer só a dominante. Então seria o 75%, não seria? Isso. Gente, não queria o meu ficha do 75%, porque se ele tá falando, ó, a cor amarela é dominante em relação a verde. Aí, beleza. Aí assinala a opção de número correspondente à quantidade de descendentes amarelos. Ele quer só o azão-azão, ele quer só o dominante. Mas o azão-azão-azão também é dominante. É dominante. Então, é 720, oi? Não, então é 75%. Isso. Porque é um aqui, azão-azão. Exatamente. E eu falei que demora, demora aí. O importante é ir. Pensa, viu? Meu Deus. E aí é só fazer a conta. Que eu vou deixar vocês fazerem também. Tá, então. E aí é só fazer a conta. Ó, vai ser a C? É isso mesmo? Que dá? Não. Não, não. Não é a C. Não. 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 É a B. Isso. É a B. Nossa, a Laura acertou ali também. Arrasou na matemática. Péssima, péssima. Eu ainda tava fazendo, mulher. Você não dá o resultado, assim. Não fica chutando o resultado enquanto eu faço, não. Ai, amiga, desculpa. No próximo, vou mandar nos privados. Não, é que eu mandei nos privados. Eu tava quase chegando. Eu não sei fazer conta de qualidade. Não, mas agora você termina aí, Amanda. Tava uma tristeza. Vê se vai dar certo. Vai, termina. Aqui, mas eu aceito saber como é que faça. Porque eu fiz, assim, 75, tipo, vezes... 75... Não, 720 vezes 75 sobre 100, tipo, assim. Não ainda, não, é? 50 e 40, certinho. Eu fiz regra de 3. Isso. Dá pra fazer em regra de 3 igual a Amanda? Ou igual você fez também, não? 75. Tô chocada que deu certo. Tô chocada, Bela. Vezes. Como é que você fez? 720 é o 100%? Não sei se você fez. Eu fiz 720 vezes 100 e 75, que é igual a A, Zão, Azinho. Aí eu coloquei A, Zão, Azinho como se fosse X, né? A X que é igual a 75. Aí eu coloquei 70, cortei um zero e foi 72 sobre 75, 720 sobre 75. Ah, e que deu 180 menos o 120, que deu 540, que é o valor de descendência. É, isso dá certo. Mas é desse jeito que você fez também, Bela, dá certo. Mas em vez de fazer umas contas difíceis, procura sempre simplificar. Ah, ou corta os zeros aqui que você fala? É, você corta esse aqui com esse e ainda dá pra simplificar por 5, ó. O 10 dividido por 5, dá 2. Todas trabalhadas na matemática. Exatamente, 75 dividido por 5 vai dar 25. Quanto que dá isso, gente? 15? 75 dividido por 5. 38 é quanto? É assim que eu faço. Vai dar 15, isso mesmo. 15. Então aí você faz a conta que fica mais fácil, né? E 72 ainda dá pra cortar com 2. Vai dar 36. Aí a resposta é 36 vezes... Maravilhosa! O seu é bem mais fácil, Tite. É! Não, toda trabalhada na sagacidade. Quero... Eu não sabia o que fazer, eu fiquei perdida. Eu fiquei tentando fazer um tanto de cálculo. A minha filha de 3, Amanda. Mas deu certo, o que importa é que deu certo. Gostei. Tá, deixa eu apagar aqui. 5, 6. Deixa eu descer essa questão aqui. Pronto. Pronto. Obrigado. 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 Você entendeu a questão? Não. Essa questão dos números representados, cujos genótipos não podem ser determinados. Ele está perguntando se, por exemplo, a gente olhando esse heredograma, a gente consegue estar falando que essa doença é um gene recessivo, né? Então a gente sabe que ela vai ser Azinho-Azinho. E aí, os que estão afetados pela normalia são todos Azinho-Azinho, né? Ele está perguntando qual desses indivíduos que a gente não consegue determinar se ele é o genótipo dele, se ele é Azinho-Azinho, Azinho-Azinho ou Azinho-Azinho. Entendeu? Você está perguntando qual desses que não dá para saber o que é, baseado nessas informações. Você viu o meu chutômetro, né, Tite? Eu vi aqui. Só vou esperar aqui a Laura fazer e aí eu corrijo. Ok. Tá, olha, gente, vocês me falaram, a Bela falou E, a Amanda falou C ou B e a Laura falou D. A resposta certa pelo chute aqui vai ser a C, pelo chute da Amanda. Ó, deixa eu explicar, a gente sabe. Ah, muito obrigada, tô emocionada. Mas eu pensei que, assim, como é marido e lá e mulher, aí eu falei, ah, eles não devem estar nessa conta, né? Porque são pessoas externas à família, tipo assim, é gente que vem de fora, então, realmente não tem como saber. É, mas depende, ó, vamos ver aqui, ó. Café faz bem para a vida. Se a gente não bebe café, eu não sei como é que dá para andar por aí. Toma chá. Toma chá? Não, chá não deixa acordado. Ó, a gente sabe que esses são azinho, azinho, né? Os que estão coloridos. Ou seja, se os pais, o 1 e o 2, não tem a doença e o filho tem, eles necessariamente vão ser azão, azinho. Os dois. Aí, o filho, o número 7, ele tem a mãe recessiva e o pai, a gente não sabe. Só que se ele não tem a doença, o pai com certeza tem um gene dominante. Porque ele vai ser necessariamente azão, azinho. Porque a mãe manda um recessivo e se ele não tem a doença, ele tem um dominante. Só que o pai não dá para saber se ele é azão, azão ou azão, azinho. Então, deixa ele aí. Aí, esses filhos daqui, eles não têm a doença. Não dá para saber o que eles são. A gente só sabe que eles têm um dominante. O 5 e o 6. Só que eles têm um filho recessivo, que é o 9. Então, necessariamente, os dois têm o gene recessivo, que vai ser o azão, azinho e o azão, azinho também. E se o 8 e o 10, que não dá para saber também. Porque eles necessariamente têm um dominante, porque eles não têm a doença. Porém, a gente não sabe se eles vão ter um azinho ou um azão, como segundo o gene aqui. Então, os que a gente não sabe quais que... Os genótipos são o 3, o 8 e o 10. Resposta C. O legal é que, na hora de eu falar aqui, eu falei assim... Ah, mas eles são de fora, óbvio que não tem como saber. Ou seja, a resposta... A gente vai ter uma assassínia péssima, péssima, péssima. Nossa, muito ridícula. Não, dá para saber. A gente só tem que olhar os filhos. Por isso que sempre tem que ter muito filho. Né, Amanda? Por aqui colocar eredograma. Não precisa disso, bota um gráfico. Pois é. Não, nenhum nem outro. Ajuda aí, Amanda. Sem gráfico, sem eredrograma. Ih! Não está precisando, né? A gente podia ficar sem nenhum dos dois, só um textinho. Não, eredrogramas são mais legais que gráficos, né, gente? Vamos combinar. E a sete aqui era uma aberta, mas eu faço ela semana que vem, que já deu aqui o horário. Porque ela é fácil. E semana que vem eu vou focar mais no sistema sanguíneo de A, B e essas coisas, tá? Aí é isso. Tietchan, você tem que estudar o seu ano simulado? Só para saber se eu tenho que estudar alguma outra matéria que eu não estou lembrando. Minha específica, não, porque quem fez foi a Maísa, mas tem a matéria da Maísa toda. Ah, sim. Toda a matéria da Maísa. Toda a matéria da Maísa, sim. Mas aí é isso, gente. Até semana que vem, então. Até maravilhosa! Beijos para você, lindona! Beijos! Obrigada! Boa!